Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Gavon, você tá no meu canal e eu tô no Canadá passeando de... ...Motorhome. Ah, e essas cantoras aqui, ó, são a Ana e a Bárbara. Bem-vindos. Do que você tá rindo? Você. Mas eu só passei por ali com o pau, cantando a música da Fernanda Takay. Tá bom. Tchau. O problema de viajar com criança em voo internacional é que a gente fica muito tempo no aeroporto, então elas fazem de tudo. Elas sobem escada, descem escada, andam de esteira rolante, brincam com a água na esteira rolante. É uma festa. Música Comendo bolinho... Boliinho de que? Chocolate. Que delícia. Quantas vezes você já foi da sala VIP? Uma. Uma? Só essa vez? Que chique, hein. Você é muito VIP! Fui mais do Kevin. 2 horas later 1 hora later I'm gonna come out to three Me, I'm not mine Se inscreva no canal Fala oi aqui pro pessoal Onde que a gente tá? No Canadá A gente tá no Canadá, no Calgary A gente tá no hotel A gente chegou ontem de viagem Ficamos muito cansados A gente foi no shopping pra comprar chip pra celular Resolveu o problema do iPhone da mamãe E agora a gente tá terminando de fechar as coisas aqui nesse hotel Que 11h30 vai vir o pessoal do Motorhome buscar a gente Pra gente ir lá pegar o nosso Motorhome Pra começar a aventura na estrada Posso falar uma coisa? Pode E eu gostei de duas coisas nessa cidade Que tem um vinho que se chama Ana Só que o que eu não gostei nisso é que é com dois N's e o meu é com N Mas tem uma companhia de avião Que se chama Ana com um N Porque eu olhei lá Num negócio que eu esqueci o nome Então tá bom Então dá tchau, Babinha Tchau Vamos continuar a nossa aventura Tchau 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 Se inscreva no canal.